A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos eu não poderia deixar de falar o que aconteceu no carnaval no desfile da Gaviões da Fiel que ocorreu no domingo eu não ia falar nada eu estava acompanhando mas ontem eu recebi uma mensagem do amigo meu e o que eu falei pra ele eu vou falar pra vocês aqui ele me mandou mensagem, né expressando toda a raiva dele, a ira a indignação e eu falei pra ele, eu falei, olha não me assusta, tá, isso acontecer por quê? primeiramente, o que você vai esperar do carnaval? o que o carnaval agrega na vida da gente? na verdade, eu falei pra ele o que você esperava? que na passarela eles exaltassem e louvassem a Jesus Cristo? você esperava que entoasse louvores? de forma nenhuma o carnaval, o próprio nome já diz carnaval, festa da carne, festa carnal todo mundo que sai pra pular carnaval que sai pra se divertir muitos vão atrás de algumas coisas que não é do cristão bebida, sexo, drogas não é verdade? então me admira até um cristão que sai pra praticar isso que sai pra pular o carnaval eu não sou ninguém pra julgar mas o verdadeiro cristão não sai atrás disso a festa carnal não é do cristão quem vive no mundo da carne não consegue viver no mundo do espírito e hoje nesse mundo que predomina, infelizmente é o mundo da carne é onde o inimigo age então a gente não pode ficar eu tô vendo muita coisa aí passando, as pessoas se expressando mas não adianta, gente não adianta a gente expor a indignação tudo que do carnaval não pode se esperar outra coisa a respeito do desfile da escola Gaviões da Fiel quando a minha esposa comentou comigo eu não tinha visto que eu não assisto essas coisas do carnaval que eu não gosto ela comentou comigo eu não me espantei eu não me assustei eu só pensei caramba, será que é verdade? fui ver a verdade porque sempre eles vão querer humilhar Jesus Cristo e já não bastasse a humilhação que Jesus Cristo passou então, meus irmãos não se espantem com essas coisas porque muita coisa vai vir coisas piores porque o que o inimigo quer sempre foi querer ver é Jesus Cristo humilhado mas Jesus Cristo será sempre exaltado ele está ao lado de Deus no trono do céu portanto, meus irmãos repito não se espantem com essas coisas como eu disse vai acontecer muito mais o que a gente pode fazer talvez de ficar só expressando em rede social de falando a gente tem muito hábito de falar de reclamar e não fazer nada não é verdade? então a gente tem que agir mais como você pode agir? como eu posso agir nisso? você que é um verdadeiro cristão que vive a coisa do espírito não é participar disso na verdade eu não estou generalizando as pessoas todos que vão mas a grande maioria é estava assistindo a televisão ontem no bloco lá de uma cantora a pancadaria que teve acabou e é isso carnaval é isso é briga é pipida sexo droga não adianta eu comentei com um colega meu ele é cristão católico eu falei com ele olha vou lá carnaval assim e assim ele ah não mas eu vou com a minha filha vou com a minha esposa a gente vai só brincar no carnaval eu falei rapaz o carnaval é assim 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 acontece isso não mas não sei o que ele ficou bravo se exaltou eu encerrei a conversa aí cai naquilo que Jesus falou quando o homem perguntou para ele senhor o que eu faço para herdar o céu Jesus disse ao homem rico larga tudo dá os seus bens me segue e o homem entristeceu e saiu é a mesma coisa como eu falasse para esse colega olha para de pular só que ele não quer então não pode esperar outra coisa no carnaval a não ser isso a gente como bom cristão no carnaval como é o feriado o que você pode fazer retiro tira os dias para descansar tira os dias para visitar um parente não é verdade as vezes as pessoas falam ah mas carnaval o Brasil só começa depois do carnaval foi negativo negativo discordo não pode focar tudo no carnaval o que você vê de bom no carnaval então meu irmão para você que é cristão viva sua vida espiritualmente não estou falando para você deixar de se divertir deixar de fazer as coisas não Deus não quer isso Deus realmente quer que você se divirta e seja feliz muita gente fala ah mas o brasileiro o povo sofre tem que se divertir bom mas pera lá você tirando quase cinco dias para o ano carnaval toda essa anarquia você vai acertar a sua vida? quanto mais a gente fechar o olho para as coisas do mundo para as coisas carnais mais você vai olhar e vai viver as coisas espirituais quanto mais você fecha os seus olhos para a vida espiritual mais você vive na carne a partir do momento que você inverte começa a fechar os olhos para as coisas da carne você começa a olhar mais as coisas espirituais então vivamos a palavra na oração sempre na alimentação espiritual confiando em Deus sempre exaltando o nome de Jesus não se escandalizem quando tentarem humilhar Jesus foi assim e assim há dois mil anos mas Jesus sempre será exaltado tá bom meus irmãos? fiquem com Deus a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com todos